Olá, transexualidade é o tema do nosso bate-papo de hoje, participam da nossa conversa Mayara Fafini, psicóloga e assessora parlamentar, e Dani Nunes, turismóloga e assessora parlamentar. Eu sou Ricardo Brasil, do Responsabilidade Social, está no ar! Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado mesmo por ter aceito nosso convite, a gente que agradece. Exatamente, fico muito feliz em poder falar sobre um tema que ainda existe muito misticismo, e a gente só vai lidar com as polêmicas colocando elas com a cara no sol, não jogando para debaixo do tapete, e para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com a maravilhosa Mayara Fafini, que é uma inspiração do movimento, e é isso, a gente só agradecer. Então, dentro disso que você está falando, a gente sabe que a transexualidade é algo ainda de uma certa forma bastante novo, muita gente não entende muito bem o que é, embora hoje esteja sendo bem mais dito, a internet está aí, tem várias pessoas transexuais com voz na internet, a gente já teve até novela que tratou do tema, mas é um tema ainda que as pessoas desconhecem, que as pessoas não entendem muito bem. Vamos tentar explicar para as pessoas o que é exatamente a transexualidade, o que faz, o que torna uma pessoa transexual. É, eu antes queria falar, Ricardo, e esclarecer, porque gera muita dúvida, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas é transexual? Ah, sim, mas não é travesti. Então, acho que a primeira dúvida que a gente tem que esclarecer aqui, né, é que transexual e travesti é a mesma coisa, a gente usa essas palavras como sinônimos, né? A única diferença que existe é que travesti era uma palavra que foi utilizada por muito tempo, né, no passado. Não existia nem transexual, nem transexualidade, ou seja, se esse programa estivesse acontecendo há 30 anos, talvez o nome do programa, né, dado o tema do programa de hoje, seria Travestilidades. Mas, como é agora, né, a gente, vamos dizer, o movimento social, né, a gente costuma mais se tratar por transexual ou mulheres trans, homens trans. Mas, quando alguém disser travesti ou transexual, são palavras correlatas. Sendo que um cuidado que a gente tem que ter é que travesti só existe mulher, né, travesti. É sempre feminino. Então, a gente nunca vai falar ou travesti, em hipótese alguma, né, Dani? É sempre a travesti, né? E já no caso de transexual, não. Não, transexual pode ter, né, as mulheres trans, como eu e Dani, e os homens trans, né, como outros homens trans que tem por aí. Então, aí a gente pode fazer a distinção dos gêneros. Então, você tocou num ponto, Mayara, que muita gente confunde. Eu já ouvi muita gente falando, ah, travesti é isso, transexual é aquilo. Inclusive, eu já vi até trans falando isso de uma maneira que eu já tinha aprendido que não era o correto. Então, assim, para a gente tentar esclarecer. Travesti, na verdade, pelo que eu entendo, vê se estou correto, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija imediatamente. Travesti, pelo que eu entendo, é mais um posicionamento político, né? Porque essa é uma palavra carregada de estigma, né? Então, quando uma pessoa transexual se identifica como travesti, na verdade, é uma coisa de se posicionar politicamente e ressignificar essa palavra que é tão marginalizada. É por aí? Exatamente, né? Inclusive, eu acredito que qualquer pessoa, prestador de serviço ou pessoas que queiram estar conosco, quando tiver alguma dúvida em relação a como tratar as pessoas, pergunte, né? Porque é a melhor maneira de você se comunicar com alguém, é o respeito. Então, se você não souber como agir, pergunte, como que você se sente melhor? Porque, às vezes, o constrangimento está em você fazer uma análise factual daquilo que você vê. E eu não deixo de ser mulher por não ter uma prótese, sabe? Então, essa desconstrução de gênero, porque hoje a gente tem pré-determinado o que é homem e o que é mulher. Quando, na verdade, a mulher pode sim ter o quadril estreito, ela pode sim não ter peito, sabe? O homem pode ter uma pele mais lisa, sem barba. Então, quando você tiver alguma dúvida em relação à forma de tratativa com as pessoas trans, né? Porque a transexualidade, a transgeneridade abarca tanto as pessoas travestis, que, como você falou mesmo, foi as nossas antecessoras, né? As nossas mais velhas que abriram o caminho para hoje, a gente está aqui ocupando um espaço que sempre nos foi negado, elas eram conhecidas como travestis. Mas todos e todas nós somos transgêneros, né? Então, o que é a pessoa transgênero? É aquela que não é cisgênero. E o que é cisgênero? É aquela pessoa que está, né, de acordo com aquilo que foi preconizado, né? Disponibilizado em sua certidão de nascimento. Então, é importante, antes da gente saber o que de fato é uma pessoa travesti, né? A gente perguntar, né, caso tenha dúvida, como ela gostaria de ser tratada, sabe? Porque, às vezes, a gente, de fato, não vai saber a diferença entre uma pessoa não binária, sabe? Porque as pessoas, hoje em dia, com essa fluidez de gênero, muitas das vezes não têm esse tempo, né? O trabalhador que pega o ônibus 5 horas da manhã, chega à tarde, não tem essa possibilidade de adquirir esse conhecimento. Mas sempre o respeito é a forma inicial de qualquer relacionamento, né? Então, é isso que eu gostaria de trazer. Mas é importante você falar que muitas de nós que estamos na academia se autodeclaram a travesti exatamente para tirar essa marginalização que é feita, né? Porque antigamente as pessoas... Eu queria dar um exemplo, Dani. Por exemplo, a gente tem hoje uma marcha de resistência das mulheres chamada Marcha das Vadias. E é exatamente isso que você falou, Ricardo. É por um posicionamento político. Por que Marcha das Vadias? Porque vadia era o nome ou o xingamento dado, né? Àquelas mulheres que não correspondiam ao modelo sexual, ao modelo de comportamento da época. As mulheres livres, né? Exatamente, as mulheres livres, independentes, que não precisavam saber, não precisavam pedir autorização para ninguém da sua vida sexual. É uma vadia. Então, elas tomaram esse nome e fizeram disso uma bandeira política. Então, a travesti, eu, como o Dani falou, né? E eu sou das antigas, Dani é bem novinha. E eu sou das antigas, tenho 52 anos de idade. Então, eu posso, né? Eu continuo em todos os lugares que eu vou. Quando me apresento, me apresento como travesti. É por essa questão, né? Agora, a Dani trouxe um ponto extremamente importante dessa coisa do corpo, né? Porque tem muito uma ideia errada, né? Tipo, ah, é trans se fez operação. É trans se tem peito, se tem isso, se tem aquilo. É trans se tem barba. E não é nada disso, né? Porque, na verdade, não é o corpo que determina o gênero, né? Uma mulher trans, ela não precisa fazer cirurgia, ela não precisa botar silicone. Ela não precisa nada disso para ser trans. Um homem trans também, né? Então, dentro daquela minha primeira pergunta, né? O que faz uma pessoa ser trans? Se não é o corpo, se não é a aparência, né? Queria que vocês explicassem para a gente o que é, que sentimento é esse que caracteriza uma pessoa como uma pessoa trans. Então, Simone de Beauvoir já nos apontava que você não nasce uma mulher, você se torna. Então, eu me tornei uma mulher ao longo do tempo. E é preciso exatamente desmistificar, né? Porque eu não tenho silicone. Não tenho aquele corpo padrão brasileiro, né? O meu sonho de princesa, de debutante, seria ter o corpo da Isa, por exemplo. Mas o meu quadril é um pouco estreito. E aí eu compenso isso malhando, porque eu sou atleta, amadora. Então, sempre tive essa relação com o esporte. Mas, inclusive, esses conceitos do senso comum, popular, acha que a gente também precisa ter estereótipos de beleza, né? Se você não tiver um curso de MIS, você também não pode ser trans. Quando, na verdade, não, sabe? Nem sempre você vai ser tratável, nem sempre você vai ter a pele lisinha, sabe? E isso está tudo bem. A gente precisa naturalizar essas questões. Porque, para mim, foi um sofrimento muito grande. Eu queria ser uma outra pessoa. Eu queria ter a cara da modelo Adriana Lima. Até mesmo porque a mídia, quando apresenta pessoas trans, apresenta pessoas com esse padrão, né? Como se isso fosse o padrão que todas deveriam ser para poder existir, né? A comunicação vem de uma imagem que não é a real, né? Não é a da brasileira, né? A gente vê nas telenovelas pessoas com padrão europeu. A gente não consegue se reconhecer na mídia, né? Na comunicação. Então, por isso que é importante... Por exemplo, hoje, só passei um batom. A gente precisa naturalizar o natural. Que está tudo bem, sabe? Eu tenho pavor de andar cheia de maquiagem. Antigamente, eu andava cheia de maquiagem porque eu achava que eu ia encontrar o mozão da minha vida na padaria. E que ele ia querer casar comigo, sabe? Viver o anúncio de margarina. Maquiada, mas assim... Eu ia dormir maquiada? Eu ia acordar antes dele para poder... Não, sabe? Então, a gente precisa normalizar a vida real, sabe? Porque ninguém fica com o cabelo afirmado o dia inteiro. A gente que trabalha, a gente fica assim, o cabelo ao vento. E o que é padronizado, foi, Ricardo, como você mesmo falou, são esses conceitos universalizados de beleza, né? Então, a gente teve Roberta Close. Mas quantas Robertas Close a gente tem por aí? Que teve oportunidade de fazer tratamentos estéticos, né? Que teve uma aparência bem cuidada. Essa não é a nossa realidade. E a gente precisa trabalhar com a naturalidade para que as pessoas comecem a desmistificar exatamente esses estigmas. Porque quando Mayara traz a ressignificação da palavra vadia, né? E a gente está ressignificando a palavra travesti. Eu, por exemplo, me autodeclaro uma mulher trans. A gente não me declaro uma travesti por conta de não ter estado na rua, nem nada disso. E também a gente precisa ter referências com as outras siglas. Está tudo bem. Entendeu? Todas nós e todos nós somos transgêneros, no final da conta. Então, é importante também as pessoas que se classificam como mulheres trans não terem também esse constrangimento de falar, olha, eu sou uma mulher trans. Eu tenho uma amiga e respeito e admiro a travesti na era Fafini, sabe? E está tudo bem. Esse choque de geração, ele é muito positivo, porque foi por meio da solidariedade das nossas antecessoras, das que vieram antes de nós, que nós estamos aqui tendo esse espaço. Se hoje eu posso pleitear, jogar um campeonato, se hoje eu posso estar adentrando a lugares que eu não tive oportunidade, foi exatamente porque elas estavam lá jogando seus corpos, sendo violentadas. E o legado que a gente, que está nos movimentos sociais, tem por objetividade honras que foram e honras que estão vindo. Porque hoje eu chamo esse abandono de crianças, essa violência doméstica de famílias que normalmente são famílias fundamentalistas religiosas, quando expulsam crianças de 10, 11, 12 anos dos seus lares, eu chamo de aborto, porque essas pessoas que são contra essa atividade do aborto seguro, acham que abortar é prazeroso, que nós mulheres abortaríamos o dia inteiro, como se fosse algo fácil e prático. Então eu chamo de aborto quando uma família, por conta das conveniências sociais, expulsam crianças desses lares, colocando-as na marginalização. E aí essa violência doméstica, porque tem nome, essa violência doméstica faz com que essas crianças não tenham perspectiva de futuro e que fiquem na marginalidade da sociedade, tendo a prostituição como a única solução. Então, quando vocês verem uma pessoa trans lá, uma mulher trans se prostituindo, não pensem que aquilo dali é prazeroso, que é um hobby, não. É apenas um único meio de subsistência e de sobrevivência que muitas de nós temos. Exatamente. É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Infelizmente, a gente já tem que ir pro intervalo, mas no próximo bloco a gente volta falando sobre essa questão da prostituição e as travestis, as mulheres trans. A gente vai pro intervalo, mas é rapidinho, fique pra aí. A gente não precisa de aceitação, a gente precisa de ser respeitada como todo ser humano, como todo cidadão, com as nossas diversidades. E é pra isso que a gente tá aqui.